mas é pouco comentado, sabe? da forma que eu cultuo, eu acho que é uma forma muito simples é a forma que eu fui orientado e ensinado pelos meus então, vamos lá quartinha feminina vamos começar pelas damas quartinha feminina tem essa asinha aqui simboliza a união com as iabás ou entidades femininas quartinha masculina não tem as asinhas, tá vendo? e representa o contato com os orixás e entidades masculinas levando isso em consideração é uma das formas de culto mais tradicional que tem desta forma com esse entendimento sobre a quartinha beleza? digamos assim que é algo que eu posso dizer meio que padronizado não conheço uma cultura que simbolize elas de uma forma diferente e eu não conheço vamos lá eu não sou um bandista eu posso fazer uma quartinha? pra quê? não se eu tenho uma cultura de umbanda se eu estou começando a cultuar a umbanda e vou ter a responsabilidade de cultuar a umbanda mesmo que seja dentro da minha casa eu vou ter essa responsabilidade beleza? agora não vou seguir umbanda não quero responsabilidade com nada não faça não faça a quartinha geralmente ela é criada pelo sacerdote exilador da casa o sacerdote sacerdotisa responsável para esse filho junto a ele num processo onde é feita a lavagem do ori e feito todo um processo pra criação da quartinha muitas das vezes na primeira feitura muitas das vezes é na primeira feitura porém você dentro da sua umbanda em casa você pode fazer isso de acordo com o entendimento que eu vou passar aqui que eu acredito que seja saudável e seguro porém, repito não vou cultuar umbanda não sei quais são os meus orixás estou aqui pra aprender algumas dicas só pra melhorar de vida não faça essa beleza? é uma dica de forma de culto pra umbandistas pra outros irmãos sacerdotes que também ouvem aqui o canal depois nós batemos papo sobre isso pra ver se eles concordam ou se eles não concordam crescimento desenvolvimento é uma informação bacana que eu poucas vezes eu vi uma pessoa abordar isso a fundo então a meta hoje é tentar abordar isso a fundo um pouco mais pra um entendimento sobre a quartinha e o otá beleza? isso é daquela série de vídeos botando a carroça na frente dos burros tive autorização de fazer tive autorização de falar não é um vídeo não é um conteúdo que vai ser digamos assim agregador pra quem está começando ele está indeciso não sei não quero saber estou procurando ainda pra saber se eu vou ficar não é pra você esse é um vídeo pra você que já está na umbanda que quer se desenvolver na umbanda que mesmo que não tenha um sacerdote ou uma sacerdotisa tem o amor e vai criar a responsabilidade beleza? vamos lá levando em consideração que a quartinha eu mostrei algumas de louças eu pros orixás eu utilizo de louça existem algumas culturas que utilizam pro orixá por exemplo o baluainanã não a de louça mas a de barro no meu caso aqui eu utilizo louça pros orixás ponto pra minha esquerda onde as quartinhas são colocadas não pro orixá mas pros exus e pombogiras eu utilizo a quartinha de barro barro é o elemento terra é o elemento que gera a vida que mantém a vida energia telúrica que trabalha diretamente junto a energia de exu e através do elemento água eu coloco sempre água nas quartinhas existem culturas que trabalham dentro das quartinhas com a bebida referente ao orixá de acordo com o seu culto é errado? não a única coisa que eu não acredito que eu não acho correto tá bom? mas não posso apontar o dedo e dizer que está errado se você está sobre minha responsabilidade espiritual eu vou atuar sempre com água agora se você está sob a responsabilidade de outra pessoa e indica e esta pessoa sacerdote ou sacerdotisa indica colocar o fogo líquido dentro da quartinha é direito dele da forma de culto dele eu não utilizaria bebida alcoólica cachaça fogo líquido dentro de uma quartinha pra Exu não usaria utilizaria o elemento água João por que que você diz isso? porque a quartinha segundo a minha interpretação é a fluência energética do seu ori com o seu orixá algumas pessoas tem o culto de dizer que é como se fosse o útero que você cria e energiza e potencializa a cultura e a energia do orixá junto a você eu não acredito assim da forma que eu acredito aquela quartinha é uma representação física do seu ori onde você cuida dela mantendo sempre a energia ela bem limpa bem cuidada através do da limpeza da manutenção e com a troca da água constante pra que flua a energia dos seus orixás sobre o seu ori de uma forma melhor é um elemento pra ajudar a fluir a energia do seu orixá junto a você um elemento que necessita de extremo cuidado e atenção exige responsabilidade pra ter o cuidado pra se ter a sua quartinha da mesma forma como eu falei aqui pros orixás pra energia de Exu e Pombogira que a energia de Exu e Pombogira sempre estejam fluindo sobre o meu ori sobre mim pra que eu possa enfrentar e esteja protegido sobre qualquer coisa nessa caminhada aqui na matéria da forma que eu acredito e isso é digamos assim potencializado essa minha crença que veio de ensinamento dos meus é potencializada devido ao fato também de cultura popular pois muitas pessoas utilizam o obi que representa muito do ori é um dos alimentos do ori dentro da quartinha e por falta de conhecimento quando você coloca um obi dentro de uma quartinha e pode ser a de louça ele muitas das vezes com o tempo é necessário ser trocado é necessário ser feito todo um cuidado com a quartinha troca do obi que ele vai sujar a quartinha por fora fazendo como se fosse uma gosma uma camada preta algumas pessoas nossa o que é isso normal é natural o obi com o tempo sujar a quartinha então é necessário cuidado necessário troca e muitas das vezes a troca do obi porém se você tem um sacerdote ou uma sacerdotisa que te cuida que orienta você deve seguir a orientação deles estou passando aqui pra vocês a forma que eu faço e da forma que eu cuido dos meus filhos ponto a soma da quartinha com a energia otá o que é o otá o otá é uma pedra de um orixá e algumas pessoas cultuam algum cultuam perdão algumas pessoas acreditam que determinados cristais e pedras são regidos por um orixá eu respeito porém vamos pressupor eu vou implicar com um filho meu agora eu sei que ele vai perceber e vai gostar eu tenho um filho de Emanjá uma pedra de Emanjá é a água marinha a função da pedra água marinha é a função da pedra água marinha purificação então é ótimo para trabalhar na energia de Emanjá na energia da Calunga Grande é ótimo mas sim dado o momento da vida desse filho ele não precisa de purificação ele precisa de uma energia de trazer prosperidade energia do fundo do mar o ouro o tesouro da vida o tesouro de Emanjá sobre a vida dele a prosperidade o mar é uma das fontes de alimentação do mundo todo fonte de vida que garante e gere a vida humana também então é uma fonte de prosperidade a energia de Emanjá é prosperidade é vida além de ser limpeza e descarrego então aquela pedra que é de Emanjá dentro de um culto e eu acredito assim também ela já não seria adequada para estar dentro da quartinha ou mesmo trabalhado como outras pessoas utilizam esse otá fora da quartinha então o que você quer dizer João que eu tenho que trabalhar a quartinha com pedras com otais diferentes não da forma que eu acredito da forma que eu cultuo eu utilizo o quarto branco que ele é um fluido como é que eu posso explicar para você ele flui bem a energia que vai ser trabalhada e emanada dele João como é que você define qual a energia que vai ser emanada da vida do seu filho não define eu faço o cuidado da quartinha eu faço o cuidado do otá e faço o cuidado com trabalhos para a vida de um filho agora quem decide o momento de vida dele é ele e o pai e a mãe orixá porque o meu filho ele passa uma situação para mim eu vou fazer o que eu puder dentro do meu conhecimento limitado e da minha energia limitada para auxiliar a vida dele mas pai mãe orixá sabe então tudo que eu puder fazer para facilitar o contato do ori do filho com a energia do orixá é viável então a utilização do quarto branco eu particularmente eu prefiro utilizar o rolado para manter a estrutura melhor dentro da quartinha caso no manusear dela para limpeza alguma coisa eu não corro o risco de como um cristal que é pontiagudo quebrar que não é aquele direcionador bater e quebrar e lascar eu prefiro o rolado que tem menos risco de lascar o cristal todas essas questões de cuidado e observação para que você tente fazer da melhor forma possível com toda a limitação humana da melhor forma possível para que haja esse contato essa energização através de um filho com as compreensões de que a gente na vida a gente não vai precisar ser limpo 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 todo o tempo a gente vai precisar da limpeza e da energização em fases da vida quem define isso além de você da sua percepção do seu pai e mãe e orixá seu pai e mãe eixo e pombogira é você e aí Legenda Adriana Zanotto